Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só a chuvinha que tá aqui Tô limpando bastante Gente, eu quero tá falando aqui nesse vídeo Sobre a questão de ganhar dinheiro em casa De você trabalhar em casa Ter uma renda extra Ou ter um negócio bem rentável aí Que deixa você no conforto de sua casa Você tá ganhando Seja por produção ou seja por Prestando algum serviço Alguma coisa do tipo, tá? Tem muitas opções nesse canal Que eu quero tá passando pra vocês Algumas dicas, né? Algum direcionamento pra te ajudar A você empreender aí na sua casa Pra você largar o seu emprego Se você trabalha aí de carteira assinada Alguma coisa do tipo Ou se você está desempregado Eu quero te ajudar a você A ter um negócio bem estruturado aí E você ganhar dinheiro em casa, tá? Que é o que eu faço Que é o que eu quero tá ajudando a vocês Se você é novo aqui no canal Se você não me conhece Eu quero só te pedir uma coisa Se inscreve aí no canal Me dê esse voto de confiança Porque eu quero tá ajudando a você, tá? Se você caiu nesse canal É porque você quer também Tá ganhando dinheiro em casa Quer tá trabalhando em casa Porque ter novas formas, né? Novas fontes de renda aí Pra você ter o dinheiro Como dizem, encher o bolso, né? Isso que é uma coisa que eu falo muito das pessoas Você tem que ter várias fontes de renda Pra você viver bem tranquilo Pra você chegar à sua liberdade financeira Pra você ter independência aí Tanto geográfica, você viajar E ter o seu negócio rodando pra você, tá? É isso que eu quero Tá passando aqui nesse canal Curta esse vídeo Se você gosta desse tipo de assunto Tá? Dê esse voto de confiança aqui Porque eu quero que esse vídeo Seja entregue pra mais pessoas Tem muita gente aí Que tão precisando desse conteúdo E talvez o vídeo não chegue pra eles E se você curtir esse vídeo Vai tá ajudando Pra que novas pessoas Possam estar vendo esse vídeo Então vem comigo Que eu vou tá Indo ali no escritório Pra tá te passando essas informações Aqui pra esse vídeo, tá certo? Gente, o primeiro passo importante Pra você estar trabalhando aí na sua casa É ganhar dinheiro, né? Você ter sua liberdade, né? Porque a gente quer Cuidar da nossa família A gente quer ter uma vida melhor Ter condições financeiras De estar pagando as contas Se você tá endividado aí Pra gente ter um nome limpo Porque a coisa melhor que tem É você ter um nome limpo Você poder ir em qualquer lugar Você comprar a vista, sabe? É isso que nos dá prazer Ainda mais se você é homem Se você tem condição de comprar um carro Comprar aquela coisa que você tanto deseja Isso é fundamental É fundamental pra gente se sentir bem Pra gente ter esse estímulo, né? De sempre estar evoluindo Pra gente estar evoluindo No nosso trabalho Porque é o dinheiro Que vai trazer estabilidade Que é o combustível Que vai estar te ajudando aí No seu negócio, tá? Se a gente for trabalhar em algo Se você não estiver ganhando bem Não adianta, tá? Por exemplo Se você faz alguma peça aí De, vamos supor, de artesanato As pessoas acham bonito As pessoas fazem Nossa, que peça mais bonita Não sei o que que tem Mas elas não pagam por isso Elogio não paga conta Elogio não paga boleto, tá? É preciso você converter O seu cliente em venda Se as pessoas estão assim Você tem que rever alguma coisa aí O que que tá acontecendo Seja qual for o seu mecanismo aí de trabalho O que que você trabalhar Você tem que trazer dinheiro Pro seu negócio Uma coisa que eu vejo Que o pessoal faz muito Hoje em dia Que as pessoas estão errando Muitas empresas, né? Estão errando muito É que elas não colocam Não estão colocando O seu negócio na internet Porque hoje a internet As pessoas estão na internet Onde tem pessoas Tem dinheiro Se você não está Onde as pessoas estão Você está deixando dinheiro na mesa É importante você Se atentar a isso, tá? Seja qual tipo de negócio Que você está fazendo aí Seja produção de móveis Seja produção de artesanato Roupas Se você vende roupas Se você vende brigadeiro Qualquer coisa que seja Se você não coloca O seu negócio na internet Por exemplo Se cria uma página Lá no Facebook Cria uma página no Instagram Faz um canal no YouTube Coloca alguns vídeos Falando do teu produto Falando do benefício Que a pessoa vai ter Quando ela for adquirir O teu produto Assim as pessoas Vão ter mais confiança Vão ter mais confiança Naquilo que você está Integrando Para elas E esse é um ponto Importantíssimo Que eu quero estar Deixando aqui para você Começa a ver Canais aí As pessoas que estão No seu mercado Começa a ver Se elas estão na internet O que elas estão fazendo Na internet Como que Elas estão falando Com os clientes dela Assim você pode estar Eu não falo copiar Mas você pode estar Fazendo alguma coisa Diferente Mas sempre Fazendo no sentido Do que ela está fazendo Sabe Na concorrência Você tem que estar ligado Na tua concorrência Para que você também Coloque em prática A tua comunicação Na internet E quando a gente E quando você Está começando aí A primeira É quando você Cria uma página No Facebook Cria um Instagram O que é a primeira Obstáculo Que você enfrenta É falta de pessoas Por exemplo Você vai criar Uma conta do zero Você vai ter Zero seguidores Lá para ver O que você vai estar Postando As pessoas Se deparam com isso Como problema Mas não Você tem que começar Começa a postar Fotos aí Do seu produto Começa a postar O seu dia a dia Nos stories Começa a usar As hashtags Até comenta aí Abaixo nos comentários Se você quer Alguma dica De Instagram De Facebook O que você quer Está aprendendo Para a gente Estar acrescentando Nesse mercado Porque é um mercado Novo Na internet Você pode estar Sendo mais transparente Mais transparente Para o seu cliente E tem muitas técnicas Que você pode Estar usando Na internet Para você Acelerar o processo Se você não usar Por exemplo Se você posta Uma foto Aleatória Vamos fazer No Instagram Você posta Uma foto Aleatória Não usa Hashtag Não usa Nada Nada que ajuda O algoritmo Lá do Instagram Ela está entendendo Para as pessoas O teu post Vai ficar parado Você não vai ter Visitas As pessoas Não vai ver O seu post E vai ficar parado Sabe É importantíssimo Você estudar As plataformas Se você for estudar Se você for trabalhar No Facebook É bom você estudar O Facebook Como que ele funciona Como que ele entrega Os conteúdos Para as pessoas É bom você estudar Os horários Que as pessoas Estão acessando lá Para você Postar no horário certo Também isso funciona Para o Instagram É bom você saber O jeito certo De você comunicar Com as pessoas Que estão interessadas No seu assunto Nos stories Também Você postar O seu dia a dia Para que as pessoas Se conectam Com você No seu dia a dia Coisas pessoais Mesmo É importantíssimo Você está começando A pensar nisso Se você tem Quer trabalhar em casa Quer ter conforto Se você quer ter Qualidade de vida Quer ter um negócio Rentável Você tem que se atentar A essas mídias sociais Para você Colocar o seu produto Como se fosse Uma vitrine Você coloca o seu produto Na vitrine Para que as pessoas Vejam Esse produto E começam a te Entrar em contato Com você Começam a comprar Se você tem Um e-commerce Se você tem Algum site Que já Está disponível O seu produto Para venda É importantíssimo Você se atentar A isso Comece a pesquisar E também No Youtube Hoje em dia A mídia A plataforma Que eu mais recomendo Para as pessoas Começarem É no Youtube Se você Quer É marceneiro Se você Tem Mexe com artesanato Se você faz Bolo Artesanais Alguma coisa do tipo Começa A colocar Vídeos No Youtube Começa A gravar Vídeos Passa a passo Se for Coisas Manuais Começa A postar Passa a passo Ensinando as pessoas A fazer Aquele determinado Produto Por exemplo Uma receita De um Vamos supor De um brigadeiro Começa A postar A ajudar as pessoas A fazer aquele brigadeiro E no final Você oferece Um produto Você pode Fazer dessa forma Quanto mais Conteúdo Você entregar Quanto mais Conteúdo Gratuito Para as pessoas Você entrega Mais as pessoas Vão confiar em você Mais as pessoas Vão acreditar Em você E quando a pessoa Acredita em você Vê você como um amigo Qualquer coisa Que você coloca Lá para as pessoas Comprar Elas compram Isso se chama Reciprocidade Isso é um gatinho É um gatinho Mental muito importante Para você Colocar no seu trabalho Na sua estrutura No seu É No seu modo De estar trabalhando Quanto mais você Ajuda as pessoas Mais elas Confiam em você Tá certo Essa é a dica Importante Que eu quero estar Colocando no canal É Se você gostou Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve Aí no canal Se você não é inscrito Curta esse vídeo Comenta aí abaixo Como que é Você Você já trabalha Na internet Você já tem Algum perfil Você já está Divulgando o seu produto Na internet No Instagram Facebook No Youtube Se você tem Um canal no Youtube Eu quero saber De você Como que está sendo O seu Modo de estar trabalhando E eu quero saber Se você também Ainda não trabalha Se você ainda não tem Um negócio Em casa Se você quer Aprender Novas formas De divulgar Na internet De trabalhar Também na internet Eu quero saber Tudo Sobre você O que você acha Sobre isso Comenta aí Nos comentários Tá certo Eu fico por aqui E até mais